Teve mais missão da história que você achou boa, além da do Camaro? Aquela de bater no policial? Teve a outra que você vai até o esconderijo e a polícia já tá lá E aí você tem que fugir da polícia depois Antes dessa teve aquela que você vai seguir os caras até o esconderijo As missões não são tão empolgantes quanto a do payback Mas pelo menos é melhor do que só correr, tá ligado? Por mais que o jogo seja de corrida, é bom ter uma variedade Já que nas corridas não tem variedade, estão pelo menos nas missões Bora lá Circuito Montanha-Russa Nossa, nem queria sujar esse maluco não, mas aconteceu Caralho, é só no jogo de corpo Ah, esse litrinho de 9 libras aí é brabo, hein, mano Caraca, eu tô sujo hoje, mano Peço perdão, mano Na verdade, eu não peço perdão, droga nenhuma, não Não gostou de vir aqui e me bate Just Vou até tocar um trompetinho aqui, ó Pô, esse litro de 9 libras é o brabo, hein, mano É o primeiro litro do game que faz diferença, hein Que você sente que tá fazendo alguma coisa de útil pela sua vida Ai, ai Valeu, Dayana, tamo junto Valeu, Dayana, tamo junto Valeu, Dayana, tamo junto Fala pra mim que nem é a melhor buzina, velho Trolei Trolei horrores agora Eu nitrei e não vi que tinha uma curva ali Ah, do XP é melhor? Mas não tem buzina do XP nesse jogo, caralho Como é que você vai comparar com uma buzina que nem tem no game? Ah, o maluco tá chegando aqui Ele não tá feliz Ai, caraca, mano Buzina, buzina deve dar vitória Sufiu Com as 10 horas de gameplay depois eu mudo a câmera de lugar Porque aqui é o único lugar que eu não tampo absolutamente nada Na esquerda tampava uma parte da colocação, tá ligado? É soltando o litro no jogo e na vida real Ai Já agradeço o sub aí, só um second Ai Libera meu nitro Esse nitro É o primeiro nitro brabo do game Que a gente viu até agora, velho Tcase caso Hum O ediyorum O 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 Corredinha longa, hein? Mas não vou reclamar, não. Sabe o que eu tô sentindo nesse jogo, mano? Eu tô sentindo um efeito contrário ao que sempre existiu nos jogos de corrida. Normalmente, nos jogos de corrida, o início é bacana porque você começa do zero, sabe? E você tem que grindar as paradas e tudo. E depois vai ficando meio tedioso porque fica meio repetitivo, né? Esse jogo aqui eu acho que é ao contrário, mano. O início dele é muito chato. E agora que você tá com os carros ao mais rápido e a história tá ficando boa, é que o jogo vai ficando melhor, viu? Normalmente é ao contrário, né? Normalmente o pessoal gosta mais de começar um save novo. Por ter toda aquela questão de estar começando do zero e tudo. Nesse aqui o esquema está sendo um pouco diferente. Eu tô começando a gostar mais do jogo agora, tá ligado? Trolei. Fui buzinar na curva, trolei. Nossa. Fui buzinar na curva. Fui. Nossa. Esse nitro de 9 libras Eu tô falando isso esse vídeo inteiro Essa live inteira Esse nitro de 9 libras É o primeiro nitro brabo do game Essa vai ser porreta A corrida é do nível do meu carro Tomou com o RP pra caralho no bolso Polícia nível 3 A gente vai bater nível 4 Nossa corrida Concentration Ó a Ferrari Lamborghini no bagulho McLaren Nossa O maluco de primeiro O primeiro tá de GT 40 Quer dizer, forte e tendo Libera meu nitro Libera meu nitro Vambora E agora nada Falei ZK, né? Puta merda Eu não aprendo Atenção a milhão aqui, mano Se a polícia não aparecer É humilde Ai, já tá ali Não deu nem tempo Não deu nem tempo Tentando fazer o cara bater nos NPCs, mano Foda que esses pedaços da pista é muito lento É fácil pra eles chegarem aqui Não, eu não passei no posto não, mano Vem, velho Fui trollado horrores agora, hein Caraca, não me livro do cara, velho Me dá meu mapa Me dá meu mapa Não, você não me viu, não Mentira, mané Caraca, mano Caraca, mano É muito mentiroso, velho Meu amigo Que delícia, cara Multiplica, senhor Multiplica, senhor Meu amigo Josete Então vamos lá Vamos encontrar com a mulher Porque aparentemente ela encontrou os carros, né A gente viu a oportunidade ali A gente aproveitou, né A gente viu a oportunidade ali e a gente aproveitou, né Vai ter que dar uma maior voltão agora? Aí é triste Derrubando a lei Beleza Os carros que nós estávamos procurando, um de eles foram expiado para o docks Mersa tem que ser enviando o carro do lado da cidade Então, o que é o plano? Nós não podemos chamar a polícia Mersa asshats estão em todo lugar Mas tem que haver alguns policiais de honestidade ali dentro da cidade Meu amigo Meu Deus Mano, você pode ir comigo Cool Best news, eu ouviu toda noite Right turn coming up We're here Vamos causar treta já. Bom, pelo menos eu estou nível zero de pressão. Já subiu para o 3! Eu retiro o que eu disse! Chega então aí, rapaziada. Olha o botãozinho do capeta aqui, olha! Cadê? Não estou vendo mais ninguém! Ué! Nossa, tinha que ter soltado aqui, mas dá tempo ainda. Mano, o meu botão A virou um botão chamado fugir da polícia. Meu amigo! Você está matando! Eu sei! Meu amigo! Meu Deus! Meu Deus! Carrega o meu botão de fugir da polícia! Carrega! O meu Deus! 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 não vai atingir eles naquela coisa. Talvez não, mas nós podemos. Vamos! Man! Não! 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 Volta aqui, mano! Pra onde você vai virar? Pra onde você vai virar? Você não vai ganhar essa luta! Mano, você não é digno de usar esse carro, mano! Você é moleque, velho! Você não vai levar ele para nos conversar! Não, não! Antes de você dizer isso, não! Nós não vamos parar de lutar! Eu sei. Eu só... Eu sei. Cuidado! Só não precisava capotar o carro, né? Esse carro já sofreu demais! A arma tinha que estar apontada para ele, não só a sacada, né? Você? Tóris? Ava? Se eles me levaram, as coisas podem ir realmente mal. Se eles me levaram, Mas nós dois... Eu concordo. Mas acabou o game, é isso? Aí, é triste, hein, mano? Ué, se você não achou o corpo do cara, como é que você tem certeza que ele tá morto? O que? O que? Eles se sentem aqui. Eles fizeram essa mensagem antes, hoje. Obrigada. Ah tá! Ah tá! Deputado muito tempo, Frank Mercer, usou esse departamento para o seu próprio benefício. Mas não mais. É hora que essas recursos foram colocadas para o seu próprio uso. Para acabar a rotação do rua. Com o olho do Frank Mercer, esse crime foi permitido flurir. Com o meu, ele vai acabar. Caraca, acabou mesmo o game? Meu Deus, mano. Metendo o final aberto no game mesmo, viado. Na cara dura. Na cara dura. Você pode ser muito grande agora. Você sempre vai ser minha filha. Olha, vem aqui. Calma, calma. Desculpa. 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 Você quer ir primeiro, Fim? Vamos. Então, vocês dois sejam bem. As pessoas de todo o estado quer ir pra você agora. Tem muitas outras pessoas que estão para parar você. Tão mais difícil do que nunca. Então, se você vai entrar em problemas, não se desculpa. Foi bom. Não. Foi bom. E aí? Obrigado por jogar. Caraca, mano. É... Meteram-lhe o final aberto para ter DLC, viado. Meu amigo do céu Carro desbloqueado M3 GTR Legends Edition Mas é aquilo Tudo bem, a gente não fez 100% do game As missões de Drift eu praticamente não fiz As desse cara eu achava muito chato Eu esquipei As de Off-Road eu também não fiz Foi bem ruxado Se eu tivesse feito mais das missões secundárias O jogo teria durado um bocadinho a mais Mas no geral O jogo é realmente curto